Você já reparou nesse detalhe em Jack & Dexter? Em Jack 2, as armas tem cores. E cada uma dessas cores representa as mesmas cores das habilidades do Jack & Dexter The Precursor Legacy. Head Equal. É uma habilidade que te dá uma super força. Basicamente, o ponto forte dela é ataque a curta distância. Como podemos ver, a arma é uma shotgun, ou seja, curta distância. Yellow Equal. O ponto forte é ataques a longa distância, ou seja, a arma dá tiros a longa distância. Blue Equal. O ponto forte é a velocidade e a arma é uma metralhadora. Dark Equal. Ele é encontrado em caixas e cristais explosivos. A arma, ela se forma uma bolota que explode nos inimigos.